As armas eram, vai ficar ligadas no novo videogame da SEGA, Sonic Knuckles, que os concorrentes não conheciam. O campo é rato nada mais é do que um pré-lançamento do novo cartucho do Sonic, que chama Sonic Knuckles. É um jogo totalmente novo, é um modo diferente, você pode conectar o cartucho Sonic 2 ou Sonic 3 dentro dele. Não achei muita dificuldade não, só o controle da Knuckles que eu achei que é diferente do Sonic. Ele gruda na parede também, vai subindo, daí vai por cima da tela e você chega mais rápido no final. Para a criança começar a jogar, ela acorda de manhã, já vai diante do videogame, vai na locadora, troca com os amigos. Eu jogo, eu joguei há 5 anos. Já adoro, eu acho que eu jogo bem apenas. Um minuto para o treino, valendo! Nós vamos ter 16 finalistas dos Estados Unidos, mais 3 da Europa, 2 do Japão, 4 do Canadá e 1 representando o Brasil. A ilha de Otatras, na Califórnia, concorreram ao prêmio de 25 mil dólares. Eu acho que tem chance. Eu consegui achar a fase de voando de novo, acho que eu consigo. Eu quase fiquei, vou para Alcatraz agora. Vamos ver se eu ganho lá, para o Brasil. Boa sorte lá em Alcatraz. Por aqui o Sonic Knuckles chega às lojas dia 18. Fica aí com o MTV No A, volta já com o reggae do Big Mountain e Leon. 会u? Boa sorte entrou. Tchau. Tchau.